Em primeiro lugar, eu quero dar o meu bom dia a todos e a todas, a ser da minha satisfação em poder estar participando do conselho aqui no debate. É prazer uns minutinhos, porque a sessão foi até tarde, óbvio, uma sessão muito dura e difícil. O foco principal da nossa participação aqui é a questão da redução da maioridade penal. Mas eu quero, rapidamente antes de chegar nele, passar por algumas questões que pra mim elas são importantes. Em primeiro lugar, todos nós aqui sabemos que o índice utilizado para medir a violência é o número de assassinatos, o número de homicídios para o grupo de 100 mil habitantes. É um número internacionalmente utilizado, até porque, na grande maioria dos países, é o único crime cuja notificação é obrigatória. Portanto, esse número sempre será o número utilizado. O ano passado, hoje no Brasil, a cada 10 minutos, temos uma pessoa assassinada. No ano passado, tivemos 55 mil vítimas de mortes violentas. Tivemos também, segundo o Mano Marca de Segurança Pública em 2014, 50 mil casos de estupro no Brasil no ano passado. Isso faz com que nós estejamos hoje no ranking das 10 nações mais violentas. Nossa taxa anual de homicídios oscila nas últimas duas décadas entre 20 e 29 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. Hoje, o tema da segurança pública, o tema dos direitos humanos, ele é um dos temas mais difíceis, um tema que envolve os principais convites que nós temos hoje dentro da Câmara dos Deputados. Entre eles, o debate sempre presente a respeito da questão dos agentes de segurança pública como autores e como vítimas da violência. Os policiais no Brasil são assassinados. nós tivemos, no ano de 2013, 490 mortes de policiais no país. Nos últimos 5 anos, 1.770 policiais vitimados. Por isso, a Câmara dos Deputados recentemente aprovou um projeto que transformou o homicídio de policiais em crime idioma. Aqui cabe um dado que me parece sempre muito importante. Esses 1.770 policiais que foram assassinados no Brasil nesses últimos anos, 75,3% deles foram mortos quando não estavam em serviço. Portanto, 75% dos policiais que foram mortos no Brasil nos últimos anos foram mortos em outras atividades. Em regra, desenvolvendo o chamado crime, atividade privada de complementação de salário. Esse dado, para mim, é um dado-chave para que a gente possa avançar nessa discussão. E depois nós vamos voltar aí. Se, por um lado, é verdade que os policiais morrem, é verdade também que os policiais matam e cada vez matam mais. Em 2013, nos últimos 5 anos, nós tivemos no Brasil 11 mil mortes de civis que foram mortos por policiais. Os senhores e as senhoras têm uma ideia, esse é o número que a polícia dos Estados Unidos matou nos últimos 30 anos. Nós temos que considerar que a polícia americana é considerada uma das polícias mais violentas do mundo. Em regra, a história sempre é semelhante. Um policial atina em alguém que morre, a polícia alega que houve tiroteio, o assassinato resistiu a uma diligência policial e não se investiga e o assunto fica por isso mesmo. Um instrumento usado para discussão chamados autos de resistência. Interessante que, diferente do projeto que transformou o assassinato policial do policial em crime de ônibus, foi apontado com muita facilidade na Câmara do Senado, nós temos lá um projeto de lei de autoria do nosso deputado federal Paulo Teixeira, de São Paulo, que está pronto para ser apontado e trata da questão dos autos de resistência. Nós sequer conseguimos fazer com que esse projeto chegue ao plenário para ser analisado. Então, há um tratamento de impacto absolutamente distinto no tratamento das duas matérias que nós nos esforçamos, insistimos, que fossem debatidas e caminhassem de maneira conjunta na Câmara. Isso se deve muito à chamada Frente Parlamentar da Segurança Pública, hoje formada por mais de mil cento parlamentares. A chamada Frente Parlamentar da Redução da Valoridade Penal, ela foi registrada, agora a nova legislatura, já desde o início com a participação de 213 deputados, que atuam de maneira muito expressiva, muito articulada e muito forte dentro da Câmara. A letalidade da polícia não pode ser a partir de uma lógica das corporações, que se observa hoje na cúpula da segurança pública, de uma maneira geral, secretários de Estado, governadores, não há qualquer tipo de política efetiva para que isso seja coibido, tampouco qualquer ação efetiva para que os crimes sejam investigados. Além da necessidade de se investigar os atos praticados pelos seus agentes, é fundamental que ocorra uma formação desses profissionais. O Programa Nacional dos Direitos Humanos prevê uma diretriz específica sobre a democratização e modernização do sistema de segurança pública. Essa diretriz depende do marco normativo do sistema de segurança pública, que inclui o fim dos autos de resistência, como já mencionei, o fim da militarização das polícias, prevê a modernização da gestão do sistema de segurança, para que os aparelhos de segurança deixem de ser aparelhos fechados e que respondam a alguma autoridade que tenha competência para fiscalizar a atuação da atividade profissional. Prevê também a promoção dos direitos humanos e dos profissionais. Não há necessidade de nenhuma lei para isso. As Secretarias de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Justiça ocorreram o esforço do trabalho a nível federal nesse sentido. Segundo aspecto, já foi aqui apontado por cada bia da antecessora. Ontem ainda tivemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a questão da violência contra a ajuda do que negra, o GDF e o entorno de Brasília. Temos uma CPI instalada na Câmara sobre isso e, de fato, os números são assustadores. O homicídio no Brasil tem raça, tem interesse, tem idade. A chance de um jovem negro ser assassinado com relação a um branco é duas vezes, duas vírgulas sete vezes. Esses números, eles vêm crescendo. No Brasil, a taxa de mortalidade de jovens negros para cada grupo de 6 mil habitantes em 2011 foi de 74. Em 2012, aumentou para 81. E assim, a cada ano, nós temos assistido um aumento dessa taxa. As taxas, os jovens brancos também têm crescido em uma ordem de em torno de 5% ao ano. Portanto, nós temos uma taxa de crescimento de mortes de jovens negros no Brasil que é praticamente o dobro da taxa de crescimento, que é muito alta também, de jovens brancos. Os homicídios de negros representam 69% dos casos no Brasil. Embora corresponda a 45% da população total. Então, esse tema para nós também é um tema muito importante. Ontem, naquele debate que nós tivemos lá no GDF, a população de jovens no GDF é de 57%. E o número de jovens mortos na periferia menos é de 85%. Os brancos representam 43% da população e tem 15% dos jovens brancos mortos na periferia de Brasília ao longo dos últimos anos. Então, esse tema hoje é um tema que temos um trabalho específico, uma ação específica a respeito dele, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas também uma CPIs, o deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que foi o autor dessa importante iniciativa. Terceira questão, a questão das UPPs, a questão do trabalho das polícias nas comunidades. Eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer uma visita, fiz várias visitas no Morro do Alemão, tive na casa das famílias, tanto do ministro Eduardo, quanto da senhora Elizabeth, que foi morta um dia antes do menino, tive na casa de várias familiares e vítimas. E o que eu percebo, em primeiro lugar, é indegável, e isso não foi um pedido, os dados estão ainda a demonstrar, que as UPPs, especialmente no primeiro momento, elas apresentaram um resultado bastante significativo em termos de redução do número de homicídios, tanto nas comunidades pacificadas, quanto no Estado do Janeiro como um pouco. Segundo, a pesquisadora Silvia Ramos, uma pessoa que conhece muito essa matéria, de 2009 a 2014, se nós considerarmos a taxa de homicídio que havia antes da implantação das UPPs, seria possível afirmar, dado, que 87.333 pessoas deixaram de morrer, deixaram de ser mortas. Se nós tivéssemos um comparativo hipotético entre a realidade anterior. No entanto, o que se observa é que, nos seis primeiros anos de implantação das UPPs, nós tivemos os dados mais significativos, tendo um ponto mais positivo em 2012. E a partir de 2012, nós observamos uma queda importante nesses resultados. Por que isso? E aqui eu quero fazer um pequeno comentário sobre a questão do alemão. Quando eu estive na mão do alemão, e eu não conhecia a realidade da mão do alemão, não imaginava que era uma zona militarizada como era. Eu não imaginava, por exemplo, que uma pessoa para fazer uma festa de aniversário em casa, ela tem que tirar uma licença da UPP. para fazer um culto numa igreja, tem que tirar licença da UPP. Você não tem nenhuma área social que não esteja ocupada pelas unidades, todas as quartas de futebol, salão comunitário, todos os espaços públicos, eles estão, de alguma maneira, ocupados com uma área de apoio, de trabalho dos UPPs. Mas o que mais me chamou a atenção foi que eu cheguei lá, por exemplo, a Constituição de Direitos Humanos, eu queria falar com alguém que respondesse para o Estado. E eu quero falar, que é cordeiro aqui, o trabalho de pacificação, eu quero falar com alguém, não tem ninguém que não seja policial. O policial disse, não, o Estado só eu, eu tenho gravado, o Estado só eu. Não tem nenhum programa, não tem nenhum programa social que não seja aplicado por policiais. Eu fiquei perplexo, porque eu cheguei lá na segunda-feira, depois da Páscoa. E o coelho da Páscoa, que tinham distribuído chocolate no programa da Prefeitura, eram policiais vestidos de coelho com colete proclamado. Os cursos de violão, os jovens da periferia, são policiais, os professores. As atividades esportivas, os técnicos, são policiais. Não tem nenhuma atividade, não tem nenhuma entidade da sociedade civil que participe de qualquer programa ou ação. Hoje, todas são executadas por policiais. Então, vocês imaginem uma região conflagrada que está criando uma geração que malgeriza a presença da polícia. Ninguém participa dentro de uma atividade. Eu não vou botar meu filho a ser treinado por um policial. Eu não vou botar meu filho a ser treinado por um policial. O policial tem um monte de professores aqui dentro. Então, não há uma atividade social, comunitária, não há nenhuma presença no Estado. Eu acredito muito a isso. A queda dos resultados. Então, acho que a experiência, o PPP, não pode jogar lá fora. Mas ela foi mal executada, foi mal construída, do meu ponto de vista. Ela se perdeu da ideia original, na minha modesta concepção. Sobre essa questão da polícia, me chamou a atenção também três coisas que eu gostaria de relatar para vocês. A primeira, eu conversei com uma senhora, mãe de um mototaxista que morreu ano passado, que é um caso bem conhecido, que é o Cirrus, que é o pregadado do nome dela. Eu manusei um inquérito. O policial que matou o menino tinha 39 dias de polícia. Ou seja, não tinha nenhuma condição. Eu me comparei com vários grupos fazendo policiamento, estavam com mais medo de nós do que nós deles. Fazendo o tapulamento da luz do dia, com fuzil, para atravessar a rua, ficava um trezo dando segurança, como se estivesse em uma zona da guerra. E as pessoas circulando. Mas os dois fatos que mais me impressionavam foram os seguintes. Eu estive na casa da senhora Elisabeth, um cara que morreu um dia antes do Eduardo. Ela tinha a primeira de abril, ela tinha chegado no serviço, começou o tiroteio, ela foi fechar a porta, a vara atravessou o pescoço dela, e pegou a filha dela que estava dentro da casa. Dentro da casa tinha um filho, de 21 anos, na sala, e outro de seis. Ninguém nunca esteve na casa dela no estado. Ninguém nunca foi falar com ela. Eu estive lá e já tinha passado dez dias. Mas o mais absurdo de tudo, no outro dia, o policial que matou ela estava fazendo, estava trabalhando, ele não, no mesmo ponto, na frente da casa dela. O próprio governo policial que matou ela, no outro dia estava no serviço, na frente da casa deles. Então, o pai, os filhos, viam o policial que tinha matado a mãe, de serviço normal, no outro dia. Isso aí foi numa quarta-feira. Na quinta, mataram o Eduardo. Esse menino de seis anos, estudava na mesma escola que estudava o Eduardo. Aí, na segunda de manhã, foi no colégio. Não tinha nada, tudo normal. Ninguém foi na escola. Ninguém deu uma satisfação na sala de aula. Ninguém falou com a professora. Simplesmente, um perdeu a mãe, e o outro morreu, e a vida segue normal. Uma banalização absurda. Nenhuma presença do Estado, sequer falou com a família, como foi na escola. Então, é um processo de banalização da violência, de simplificação da morte. E uma tragédia apaga o outro. Não, já morreu, um já veio novo, vamos embora. E a vida continua. Então, fiquei bastante, assim, impressionado, especialmente com a falta de preparo, de treinamento, ausência do Estado. A principal dedicação que eu ouvi na comunidade, você sabe como foi? Deputado, a gente não aguenta mais ser enrolado para a implantação do campus, do Instituto Federal, aqui no Alemão. nos prometeram, não sei quanto tempo, nós temos que ter uma escola técnica, aqui nós temos que ter uma universidade. um alemão, mora quase 200 mil pessoas, do tamanho da minha cidade, Santa Maria, da Lombra. A principal reivindicação que eu ouvi da comunidade foi a implantação do campus. Todos os dias. Esse campus vai mudar a nossa vida. Aí sim, nós vamos poder estudar, vamos ter oportunidade. aí o que está faltando? Não, a prefeitura pode designar um terreno, mas o terreno hoje é utilizado como a base da UPP e da prefeitura. Está vendo uma outra área. Fui no MEC para ver. A rigor tem dinheiro com orçamento, tem decisão de fazer. Não consegui até agora, entendeu? Não foi certo, porque nunca foi plantado. Lá no início da UPP, lá no campus, estou mexendo nesse assunto dia 4, agora temos outra agenda sobre isso. Por fim, já estou falando demais, a questão da maioridade internal. Conforme o conhecimento de todos, esse debate é um debate que está muito presente na Câmara. A questão vai trazer para os senhores, não sei se vocês conhecem, a justificativa do projeto. PEC 171. Está vendo? Curiosa situação de ser a PEC 171. Vejam os senhores e o coletivo dos senhores na justificativa do projeto. A certa altura, no Velho Testamento, o provércio de Ezequiel nos dá a perfeita dimensão do que seja a responsabilidade pessoal. Não se cogita sequer a idade. Há uma que pegar, esta morrerá. Ezequiel sonha. A partir da capacidade de cometer o erro, de treinar a lei, surge a implicação. Pode também receber admoestação proporcional ao delito, ao castigo. Ainda referindo-se a informações bíblicas, Davi, jovem, modesto pastor de ovelhas, acusa o potencial admirável com o seu ex, que tem poeta e cantor, detilhando a árvore, mas ao mesmo tempo responsável suficientemente para atacar o inimigo do seu rebanho. Quando o povo de Deus estava sendo insultado pelo gigante Golias, comparou-o ao urso e ao leão que mata com suas mãos. Essa é a parte mais consistente da justificativa do projeto, a PEC 171. Bem, que os senhores e as senhoras que estão aqui conhecem a matéria muito mais do que eu, eu estou convencido de que ela é impuncional. Eu, para mim, não sou advogado, mas tudo que eu li, eu me convenço que é calma preta, não poderia ser aceita de disciplinidade, foi, entendemos, uma grande batalha no próximo período. Sobre isso, eu fiz questão também de um novo coordenador da justiça que acompanha a questão da parte executiva da mulher do sul, eu estou sentindo para o susto, porque eu gosto muito dele. Dá vontade. de um novo coordenador, esses dias ele obrigou um negócio que eu achei muito interessante. Ele contou o seguinte, um adolescente invadido da FASE foi apanhado em flagrante quando já tinha completado 18 anos. Foi levado para o presídio central onde permaneceu por alguns dias. Concedida a liberdade provisória, retornou à FASE para terminar cumprindo a pena. Realizei a audiência com ele, na vara de defesa da juventude. E ele colocou a mão e me deu cinco motivos por que eu quero voltar para o presídio central. Primeiro, lá eu posso fumar maconha. Segundo, lá tem telefone. Terceiro, lá eu tenho acesso à internet. Quarto, eu tenho visita índia. Sim, e a principal, lá ninguém fica me enchendo o saco para levantar cedo e ter que estudar. Então, o jovem apresentou para o juiz cinco motivos que ele preferia ficar no político central do que roubar para a FASE. A ideia, eu não quero falar coisas necessárias aqui, essa ideia, essa cultura de que os jovens são impunes, eu acho que ela já foi suficientemente debatida e desconstituída no Brasil. podemos usar exemplos de outros países, os dados recentes são muito consistentes, esse dado que menos de 1% dos assassinatos no Brasil foram cometidos por jovens de menos de 18 anos, para mim, era um dado também muito forte, nós tivemos 55 mil homicídios no ano passado, menos de 1% foram cometidos por jovens de menos de 18 anos, se nós tivéssemos aprovado a famosa PEC, isso não teria mudado em praticamente nada, os indicadores de violência e de criminalidade no Brasil, portanto, é uma farsa a utilização dos argumentos que são utilizados para justificar esse apelo demagógico que nós estamos assistindo hoje no Brasil. O outro dado interessante é comparativo entre os estados americanos que têm uma legislação que permite que os adolescentes sejam processados como adultos, tenham a penalização como se fossem adultos. Todos esses estados, nós temos um índice de residência 35% maior que os estados onde os adolescentes são processados e cumprem algum tipo de medida socioeducativa diferenciada dos alunos. Não temos nenhuma comprovação objetiva de nenhum lugar onde a redução da maior unidade penal tenha funcionado para reduzir a violência e reduzindo os índices de reincidência. O que nós temos de uma maneira geral são informações de que os estados não cumprem aquilo que está previsto no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Eu vi ontem um dado sendo apoiado que 81% dos jovens não têm acompanhamento após o cumprimento da medida. Não há uma ação efetiva organizada de cumprimento das expulsões já previstas do Estatuto e que, portanto, esse debate é um debate absolutamente contaminado com falsas pesquisas, muitas delas aqui do Estado de São Paulo que buscam um caminho curto e errado para responder à sociedade sobre essa matéria. Portanto, minha expectativa é que teremos um período muito público para a frente. Mas, mais do que não que eu acho da necessidade de a gente poder fazer essa discussão, poder fazer esse debate na sociedade, vocês poderem nos ajudar a amplificar essa reflexão e de alguma maneira contribuirmos para que a gente possa avançar em políticas públicas mais justas, mais coerentes e que efetivamente possam apresentar um tipo de resultado para a sociedade. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. 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 Obrigado.